Fala galera, aqui é a Mana. E aqui é a Mana, e hoje eu vou fazer um videozinho bem breve, é que hoje acabou a temporada da Go Battle, e eu vou ver o que que eu vou ganhar de recompensa. Vamos lá, 276 vitórias, 502 batalhas, 13 na sequência. Essa foi a primeira temporada? Foi, cheguei no ranking 8, depois disso não deu mais. É bug de internet, é gente roubando, vamos ver quanto que eu vou ganhar, vamos lá. 3 MT carregado, 2 MT ágil, 1 passe de raid, MT elite, fantástico, 30 mil de Dust. Não veio pro canal? Não veio. Que merda. Vamos ver, vamos só fazer uma batalha de teste? Pra ver o que muda. Pra ver se mudou alguma coisa, vamos lá. Grande liga, né? Sempre vai começar pela mais fraca, vai ficar acho que uma semana ou 10 dias de cada. E no final entra as 3 direto. Esqueci que eu tô com a internet maravilhosa aqui fora, né? Hã? A chance de perder é enorme. Já vi que tá com bug. A chance de perder é que eu sou de Portugal agora. Ah, não. O cara já vem com esse Pokémon nojento. Eu não sei nem como. Ah, ele trocou, vagabundo, piranha, azeda. O que que eu uso contra esse carinho, hein? Eu não sei nem que Pokémon é esse. Já sei, vou colocar o Azumarill. Na dúvida, eu coloco o Azumarill. Que merda, hein? Que merda, hein? Ele aguenta tudo. Ele tem o escudo de ouro. Quer ver? Só porque eu falei ele vai tomar dano. Tomou. E aí disse que você usou o escudo. Caramba, eu não usei escudo. Agora eu não sei se eu defendo. Acho que eu não vou defender, não. Vou tomar mais uma. Mais uma pancada corporal, ó. Escudo de ouro, hein? É, isso que é o escudo de ouro. Imagina se não fosse, hein? Tomou. Quis tomar. É, agora eu estou tomando dano, é óbvio. Eu sou um Pokémon de água. Ai, vamos, vamos. Caralho. Bloqueou. Tá, tudo bem. Vou voltar com o Skash. E o Skash. O Skash é o Pokémon bêbado. O Skash. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele trocou de novo. É um vagabundo miserável. O que é isso? Baixou a Shakira aqui? Caramba. Ai, vai, ataca, ataca, vai, ataca. Atacou. Se eu colocar o Umbreon contra a Clefable, eu vou tomar um dano considerável, né? Não sei. Vou ter que testar. É, já vimos. Que fodeu, ó. É óbvio, é fada conta sombrio, né? Não, é verdade. Sempre bem ganho. Meteoro esmagador. Vai, filho. Pelo menos o que eu queria funcionou. Eu preciso de um passe para o Virizium que vai vir aí, Shine. A partir de amanhã. E eu ganhei o passe. Caramba, você viu o bug? Malditos sejam. Eles não consertam essa jossa. É, derrota, né? Conexão estável e derrota. Valeu, gente. Era só para ver mesmo o começo da nova temporada. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Valeu, falou e... Tchau. Fui. 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 Obrigado.